MENSAGEM DO CÉU Querido meu querida minha, vamos a essa mensagem importante, preciosa e para a qual, como eu disse a vocês, a responsabilidade é muito grande, a mensagem não é minha, imagina só que coisa, que responsabilidade, trazer uma mensagem que não vem do meu coração, mas que é uma palavra que vem da parte do próprio pai, não é que ele quer falar com você, falou comigo e deseja falar com todos aqueles que o amam, não é? Vamos orar meus queridos, vamos orar eterno das nossas almas, nós colocamos diante do Senhor, essa mensagem que desce do teu trono, eterno capacita-me, habilita-me a falar segundo os teus oráculos, a trazer essa mensagem de tanta extremada responsabilidade aos corações que necessitam dela nesse dia. Pai, o teu corpo, o corpo do teu filho Yeshua, ele sendo cabeça, mas tu como cabeça sobre ele, necessita da tua palavra profética, as escrituras dizem tão claramente que sem a profecia o teu povo se corrompe, ó Pai, por isso ajuda-me, Senhor, a trazer a mensagem de acordo com o teu querer. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que proceda de mim mesma, ó Pai, mas somente aquilo que vem do teu trono, para os ouvintes que são teus, Pai, com quem o Senhor deseja falar, e pechem Yeshua Hamashir, que assim seja. É muita responsabilidade, todas as vezes que ele quer falar com vocês, eu me sinto tão incapacitada, queridos, mas quando somos fracos é que somos fortes, não é? As escrituras dizem o seguinte, queridos, em Hebreus 6,11, Queridos, o fato de nós termos de perseverar, o fato de nós sermos abençoados, não faz com que nós herdemos as promessas, queridos, não é? Muitas pessoas, elas oram por determinadas coisas, quando isso acontece, elas acreditam que ali elas já herdaram aquilo que o Eterno tinha para elas. Então, há pessoas que foram chamadas, por exemplo, para um ministério. Então, o Eterno trouxe sobre a vida delas a oportunidade de servi-lo, não é? Porém, elas já tinham sido tão abençoadas, elas estavam tão bem, que ali elas não alcançaram a promessa que era poder estar a serviço do Eterno. Entende, meus queridos? Então, vamos supor, uma pessoa, um exemplo de situação bastante calamitosa, bastante extrema, uma pessoa que vive a vida toda achando que está servindo ao Eterno, mas que, na verdade, não perseverou em viver em santificação, não perseverou nos conceitos e nos princípios que ele determinou sobre as nossas vidas. Essa pessoa, certamente, está em risco de salvação. Ela está em risco daquilo que é o bem mais precioso, que nós vamos tratar justamente com o texto do próprio Senhor Yeshua, e nada ele falou que viesse dele mesmo, ele diz isso várias vezes. Então, todas as vezes que eu digo que essa palavra é do Eterno, eu estou falando com propriedade, não é? Principalmente nos nossos dias, queridos, onde está se dizendo que essas palavras ditas por Yeshua nunca existiram, não é? Onde estão se dizendo até que o Novo Testamento, a Nova Aliança é uma farsa, nós temos de trazer à memória um contexto de que tudo o que Yeshua disse veio do Pai. Nada ele falou por ele mesmo, e uma das coisas que ele disse fortemente, fala o meu espírito, a Aruar é o selo da autenticidade dessa frase, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos meditar sobre isso, meus queridos, é na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Eu conheço muitos, muitos mensageiros das Boas Novas, Smith Wigglesworth, John Wesley, nós vamos ver o próprio John Bunyan, nós vamos ver pessoas aí que foram encaminhadas pelo Eterno, chamadas ao Ministério de anunciarem as Boas Novas, nós vamos ver pessoas, inclusive, com, vamos dizer, com uma exposição política com o Mater Luther King, não é? Um dos motivos que eu acredito que eu fui enviada para Atlanta, para o lugar onde ele esteve, não é? Onde ele congregava, eu acredito que o Eterno me levou para Atlanta, não foi para o que eu fui fazer lá mesmo, não é? Mas foi para estar naquela congregação e receber da mesma unção que esteve sobre Mater Luther King, porque aquele homem foi tão odiado, queridos, como aquele homem foi odiado por defender os princípios que as Escrituras dizem sobre os homens, e assim, muitas vezes, nós temos visto isso também, e preciso da garra e da força do Eterno para seguir. É na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma, queridos, como nós podemos ganhar a nossa alma? Como o Eterno está dizendo para você essas palavras que não foram de Exua? Por que o Eterno está dizendo que você ganharia a sua alma? Então você, além da sua alma, você passou a ter uma existência superior à alma? Sim, queridos, todo aquele que é nascido de novo, cujo espírito nasceu de novo, tem essa propriedade, inclusive de mandar aquietar a nossa alma, queridos. Nós temos autoridade solene, autoridade do alto, de nos apropriarmos da própria rua, do próprio espírito que está em nós, e que nasceu de novo, e tomar domínio sobre a nossa alma. Nós estendemos a nossa tenda, nós alargamos o espaço que somos nós, nós passamos a ser seres espirituais. Você nasceu de novo, você teve uma experiência de ter um novo nascimento, você então é um ser espiritual, você é um ser diferenciado das pessoas que vivem na esfera dos seus sentidos, dos seus sentimentos, você passa a ser um homem nascido do próprio Eterno, nascido da Ruach, nascido do poder e da autoridade do Santo, e nesse momento você precisa tomar a posse dessa nova terra prometida, a terra prometida que foi dada a você, que foi dada aos nossos pais, ali no deserto, ao entrarem, passarem pelo Iarden, passarem pelo Jordão. Nesse momento o Eterno te conclama, conclama você e conclama a mim todos os dias. É momento de você tomar posse desse novo território, o território espiritual ao qual eu te chamei e te otorguei, e você dizer a tua alma, te aquieta, ô alma, tua agora é guardada por mim numa esfera espiritual superior. Eu consigo, antes eu conseguia ver dimensionalmente tudo, apenas para frente, para trás, para direita e para esquerda. Agora eu posso ver tudo que ocorre do alto, oricala machanai, ô aleluia, ô aleluia. Nós podemos olhar as situações do alto, meus amados, nós temos uma esfera que não é somente terrena, nós somos levantados pelo Eterno para olhar as situações que acometem nossa vida do alto, com a propriedade, com a propriedade de seres espirituais. Neste momento, neste momento então nós somos guardiões da nossa alma. De que maneira? Quando nós nos alargamos, amados, quando nós começamos a nos dimensionar pelo Espírito, então nós vamos lutar para que a nossa alma seja salva, e nós vamos dizer espiritualmente como Davi, ô minha alma, te aquieta, somente no Eterno espera a silenciosa, porque dele vem a tua esperança e a tua salvação. Queridos, como é que eu posso dizer para mim mesma, se não for numa esfera espiritual, mandar aquietar minhas emoções, se elas são a própria essência da minha existência? somente quando eu saio da dimensão da minha alma, e eu assumo a dimensão do alargar das minhas tendas, como o Eterno otorgou para todo aquele que é nascido de Adonai, todo aquele que é nascido da Ruach, eu e você, nós não podemos viver na dimensão dos nossos sentimentos, queridos. Os seus sentimentos, os meus sentimentos, eles são dimensionais aqui, queridos, frente, trás, lado, outro. O que é isso, céu? Me explica o que é isso, amados meus. Olha, quando nós olhamos para trás, amados, nós vamos puxar daquela caixinha das memórias fúnebres, a caixinha das memórias terrenas, das decepções. Queridos, o que tem naquela caixinha? Eu costumo chamar nosso passado de caixinha de Pandora, queridos. A gente nunca abre do passado coisas boas. Nós tiramos tesouros maus, nós tiramos lembranças ruins, nós tiramos pessoas que nos tenham traído, nós tiramos decepções, nós tiramos fracassos. O passado nada tem para você, meu irmão e minha irmã amado. Olha, queridos, o eterno diz assim, assim diz Adonai, para olhar para a frente eu te constituí, e para olhar para a sua vida do alto foi que eu te otorguei a minha rua. Amados meus, é tempo de nós subirmos, nos elevarmos. Dentro do judaísmo, esse é um princípio tão importante, tão precioso, aonde nós nos elevamos, amados. Não é a nossa alma apenas que ela é elevada, quando o nosso espírito é elevado, mas todo o existente, queridos. A nossa saúde é elevada, o nosso olhar é elevado. E olha quantas vezes o rei Davi, Meler Davi disse, para os montes eu erguerei o meu olhar, mas acima deles é que vem a minha resposta. Eu não posso olhar para essa dimensão, meus amados. Para os lados, eu vou olhar para os lados. Eu vou olhar para a direita e para a esquerda, eu vou encontrar tanta gente que andou ao meu lado e que hoje não está mais. Sentindo-nos muitas vezes, igual aquela série que passou aí, deixados para trás, não é, queridos? Aonde nós vamos ser, então, conclamados a colocar a cabecinha no ombro e chorar. E normalmente quem está ali ao nosso lado, queridos, quando nós temos autocomiseração, não é a rua. É o próprio adversário, queridos. É o próprio adversário que quer alimentar a nossa autocomiseração. Sim, você é miserável, sim. Você é pobrezinho, sim. Olha, não vai fazer nada, não. Você vai se ferir de novo. As palavras são sempre as mesmas e essas palavras não procedem do coração do Eterno, meu amado e minha amada. Essas palavras é de um ser que deseja que você pare, que você não prossiga. É um ser que deseja que você abomine as coisas pelas quais o Eterno tem te chamado e desafiado a caminhar do lado dele para a mudança da sua própria vida e para alterar a vida de tantas pessoas, inclusive aquelas que você ora todos os dias porque você as ama. Não é? Meu querido e minha querida, olha só. O povo de Israel, ele perdeu a oportunidade, a oportunidade de seguir ao Eterno, mas isso nós não vemos com duas pessoas célebres, duas pessoas que entraram para a história do povo de Israel e entraram para a história como memorial do mundo todo, como Yehoshu e Caleb, que você conhece como Josué e Caleb. Eles não agiram assim. Queridos, olha só. Números 32, 11. Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que eu prometi com juramento a Avraham, Itzraque, Iacov, Abraão, Isaac e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb e Yehoshua. Não é? Caleb, filho de Jefoné, o que é Nezeu, Yehoshua, filho de Num, porque eles perseveraram em me seguir, diz Adonai de Zevaot. Queridos, queridos, isso é muito sério, meus amados. Isso é muito sério. Você perdeu uma promessa que você recebeu do Eterno? Queridos, o Eterno disse que prometeu com juramento dar aos pais, prometeu com juramento, o Eterno disse àquele povo, e eles perderam a promessa, eles não alcançaram a promessa, meus amados. Quais são as promessas que o Eterno tem na sua vida, e que você, deixando de perseverar naquilo que ele tem te chamado, ouri caramandereahá, quando o mal vem sobre nossa vida, sobre os nossos espíritos, querendo trazer covardia, estatização, querendo que nós fiquemos completamente estáticos diante daquela situação, querendo nos impedir de prosseguir, de avançar naquilo que o Eterno, com a própria boca, nos chamou a realizar, meus amados. Como nós poderemos receber aquilo que nós não fazemos absolutamente nada para alcançar? Ha-Satã sabe disso. Ha-Satã deteve toda uma população, em torno de 3 milhões de pessoas, sem entrarem na Terra, amados. Sem entrarem na Terra. Uma grande parte dessa população morreu no deserto durante 40 anos. Não é, queridos? Olha, Yehoshua Josué, capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte, Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir Adonai, meu Deus. Então Mochi naquele dia jurou, dizendo certamente até, que puseste o pé, será tua, e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir Adonai, meu Deus. Mosei, Cândor e Massaia. Oh, Messias de Israel, oh, amados da minha alma, que o Eterno possa falar ao seu coração quantas coisas você tem perdido, deixando de perseverar pela vida dos seus filhos, deixando de perseverar pelo seu casamento, deixando de perseverar por amigos, deixando de perseverar por ministério, deixando de perseverar no seu trabalho, deixando de perseverar na sua saúde, deixando de perseverar na promessa que você faz todos os dias que vai mudar a sua alimentação, deixando de perseverar todos os dias que você promete que vai começar um exercício físico, uma caminhada, o que quer que seja, para restaurar a própria condição física sua. Todas as vezes que você deixa de perseverar, você deixa de alcançar aquilo que o Eterno tem para a sua vida, meu querido e minha querida. Todas as vezes que você não persevera em orar, todas as vezes que você não persevera na visão que o Eterno te deu, você está condicionado a entrar naqueles 40 anos que foram terríveis para o povo de Israel, porque o caminho não era de vida mais, meus queridos, o caminho era de caminhar para a morte, como tantas e tantas pessoas eu vejo que estão caminhando no seu dia, somente esperando a morte chegar, como diz aquela música, não é, meus queridos? que nós possamos ter um outro posicionamento. Nós vemos Samuel, em 1 Samuel 12, 25, dizendo, se porém perseverais em fazer o mal, vocês vão morrer, tanto vocês quanto o seu rei. Não é, não importa, queridos, não importa que seja, qual posição seja, se é um milionário, se é um bilhardário, se é um grande político proeminente, se é um grande músico, se é um grande artista da música pop, se é um grande pastor, se é um grande pregador, se é um grande ministro, se é um grande presidente, o que quer que seja, meus queridos. Essa sentença dada por Samuel ali, é uma sentença que nós vemos cumprindo todos os dias. Queridos, onde estão os poderosos, amados? Onde estão os poderosos? Onde está o faraó hoje, amados? Onde está o grande Nabucodonosor? Onde estão os grandes, os grandes reis do Império Medo e Persa? Onde estão, onde está hoje Marco Polo? Onde está hoje o grande Alexandre? Onde está hoje seus quatro generais? Onde estão, meus queridos? Onde estão essas vidas? Eles podem ser lembrados de um modo proeminente, mas Yeshua vive para sempre, amados. Yeshua não é como nenhum deles. A promessa que nós vemos na vida de Yeshua é estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Provérbios 23, 17. Nós vemos tanto isso, queridos. Nós estamos estudando agora, fazendo o curso da Bessorotovoto, nós estamos estudando como base o livro de Matitiarro, Mateus. Nós vamos isso, olha queridos, nós vemos isso. Matitiarro 10, 22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Matitiarro 24, 13. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas 8, 15. O que caiu em boa terra, são os que tendo ouvindo de bom e reto coração, retém a palavra, e esses frutificam com perseverança. Amados, será que nós não compreendemos a essencialidade dessa relação, que ela é perene, amados? Quem recebeu a rua? Atos 1, 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Exua, e com todos os irmãos dele. Perseveraram em oração, queridos. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, do Shalir, do Shalirin, e na comunhão, e no partir do pão, e das orações. Atos 2, 46. Diariamente perseveraram, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria, e singeleza de coração. Meus queridos, nós vemos uma ação maligna, imunda, para que você seja detido do seu caminho. Eu seja detida do meu caminho. Nós sejamos barrados, queridos. E o primeiro ataque que você vai sofrer é na mente, meus queridos. A sua mente vai ver equações humanas, amados. A mente, eu já falei, ela vai olhar para quatro dimensões apenas, frente, trás, direita e esquerda. Ela não consegue olhar para o alto, queridos. Nem do alto para baixo. Isso é dom de Adonai, sobre aqueles que o amam. Não é à toa que as pessoas que nasceram de novo, muitas vezes se sentem tão deslocadas desse mundo tenebroso, queridos. Não é? Amados meus, é importante, é importante que nós deixemos essas vozes e possamos ouvir somente a voz do Eterno. Aquilo que Ele nos manda fazer. Amados, há situações que o Eterno mandou um homem pegar 300 homens contra uma população imensa de pessoas com jarros e uma tocha dentro. Queridos, que plano é esse, gente? Me fala que de que general de exército faria uma coisa dessa? Queridos, vocês iriam, se você estivesse lá com o Gideão, você iria, você iria acompanhar o Gideão nessa jornada? Você chega, você é um grande soldado, você é um hábil soldado, você é um destro, não é? Você é um hábil utilizador da espada, você é um hábil gladiador, um grande lutador, você é uma pessoa que está ali com um grande exercício de lutas marciais, vamos supor, você usa bem do arco, não é? Da flecha, você é um hábil guerreiro, tudo bem? Aí o general vem para você e fala, olha, nós vamos lutar, oh, que bom, o que eu pego? Pego aquela bola cheia de espinho, eu vou levar a minha espada ali, eu vou levar, não, não, olha, é o seguinte, nós vamos levar jarros de barro e uma tocha acesa dentro dos jarros. Queridos, queridos meus, quem iria, quem iria atrás de Gideão? Quem iria atrás de Gideão? Amados, o negócio é tão maluco, desculpa de colocar, porque as escrituras mesmo dizem isso, que os planos do eterno são loucura para nós. Amados, há coisas que o eterno tem falado comigo, com meu esposo, que se eu ficar raciocinando, queridos, eu vou travar, porque eu falo, meu senhor, como será isso? Como é que isso vai acontecer? Nós não temos pessoas do nosso lado, como que nós vamos enfrentar uma situação dessa? Nós não temos soldados valentes suficientes para lidar com essa quantidade de agentes do maligno que vem contra nossas vidas? Amados, essas vozes, sejam do maligno, seja do espírito imundo, seja a sua própria, ela só vai travar você de fazer o melhor do eterno para a sua vida. Eu te conclamo em nome de Exu Ramashir a deixar de lado os seus pensamentos e a ouvir os pensamentos que procedem do Senhor amado das nossas almas, o desejado das nações que tem cuidado de nossas vidas. Eu conclamo você em nome de Exu Ramashir a fazer aquilo que o eterno te diz para fazer e posteriormente você vai colher a colheita que ele tem para você. Existem vários projetos, nós estávamos inclusive estudando sobre isso ontem, eu e meu marido, quando o eterno ministrava fortemente ao meu coração acerca da perseverança. Tudo que ele me dizia é filha, se apegue à perseverança. Eu digo hoje para você a palavra que ele disse para mim, meu querido e minha querida, apeguem-se à perseverança, não duvidem do seu Deus, não duvidem daquele que enviou o filho dele por vocês, um plano que ele fez, queridos, um plano quem poderia, as escrituras dizem que esse é o grande mistério da salvação, queridos, nossos sábios em Israel jamais identificariam que o plano era esse, não acredito que nem o próprio adversário identificaria que o plano era esse. Os pensamentos do eterno são insondáveis, somente revelados por meio da rua. E ontem estudando eu vi que existem três tipos de pessoas que creem. Uma dessas pessoas, elas vão na sua própria força, nos seus próprios projetos e querem que o eterno vá com elas e as abençoe. Elas incorrem o risco de terem ou não a benção do eterno. A segundo tipo de pessoas apresentam o eterno seus planos e pedem que ele os abençoe. Essas pessoas terão mais êxito do que o primeiro grupo, mas ainda assim poderão ter orações não respondidas. mas o terceiro grupo de pessoas são pessoas que recebem o plano do eterno e elas aceitam executá-los. Essas pessoas serão bem sucedidas em tudo o que realizarem. Qual grupo de pessoas você é, meu querido e minha querida? Que tipo de decisões você tem tomado? Qual o tipo de caminho que você tem escolhido seguir? Eu peço ao eterno em nome de que você seja um ser que escolhe a terceira opção porque tudo que ele colocar nas suas mãos prosperará. Tudo que ele colocar nas suas mãos por mais absurdo que possa parecer terá bom êxito e a sua esperança jamais será frustrada. Meu querido e minha querida finalizando essa mensagem eu quero deixar um texto para vocês que está em Romanos 5.3 e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência é que vai produzir a esperança. Amados meus a perseverança ela só vai ocorrer diante de situações adversas meus queridos. Não tem como nós exercitarmos a perseverança se tudo estiver certo ao nosso redor. se tudo estiver de uma maneira plenamente tranquila nós não temos de perseverar quando o mar está bom queridos. Nós não temos de perseverar quando o tempo está adequado. Nós não temos de perseverar quando nós caminhamos sobre a relva mas sim quando nós caminhamos sobre pedras. Quando nós temos de atravessar rios caudelosos nós vamos então ter de perseverar para chegar ao outro lado. a vontade do eterno para a sua vida e para a minha vida que nós perseveremos que nós possamos estar realmente perseverantes naquilo que ele tem nos chamado para fazer. De todas as perseveranças meus queridos sobre a sua alma essa é fundamental. Como está a sua vida de oração meu querido e minha querida? Como está a sua meditação nas coisas do eterno? Como está o seu dia a dia com ele? Você tem partilhado com ele as suas ansiedades os seus anseios as suas expectativas? Você tem ouvido a voz do eterno? Você tem ouvido o que ele quer para a sua vida? Você tem ouvido aquilo que ele deseja propor para você? Você tem experimentado da presença dele todos os dias em sua vida? ou você tem vivido os seus dias achando que está indo na direção dele? Como está a sua santificação? Você tem perseverado em não pecar meu querido e minha querida? O que adianta meus amados? Nós estarmos ali na presença do pai e ao mesmo tempo com pensamentos de adultério ou pior no adultério com mentiras falando mal uns dos outros pensando mal uns dos outros tomando o que não nos pertence meus amados não convém que nós sejamos assim o eterno te conclama a perseverança a perseverar na santificação na oração no partir do pão com os santos o eterno te conclama a fazer as coisas que ele desde o princípio ensinou e eu pergunto a você o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta? Quando o seu pai te chama para perto dele e você nada faz por isso que o eterno possa te conduzir a toda a verdade uma vez que está em jogo na verdade a tua alma porque é na vossa perseverança que você e eu vamos ganhar as nossas almas em nome de em nome de Exu Ramachir eu te conclamo ao ouvir a voz do pão